Nesta aula eu vou mostrar como alimentar o banco de dados com dados de teste usando o Migrations. Na aula anterior, nós criamos o banco de dados, escola demo e a tabela alunos usando o Migrations. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto. E foi criada a pasta Migrations com os arquivos de migração e um arquivo que eu esqueci de comentar que é muito importante. Note que ele criou um arquivo aqui chamado Aluno Contest, que é o nome do contexto Model Snapshot. Se você já usou o Entity Framework 6, quando o Entity Framework 6 aplicava o Migration, você podia simplesmente deletar os arquivos de migração gerado para desfazer a migração. No Entity Framework Core, nós nunca podemos deletar arquivos gerados pelo Migration. O Migration do Entity Framework Core, ele gera um arquivo com extensão Snapshot, que representa o esquema atual do banco de dados no código. Esse arquivo, ele vai sempre estar em sincronia com Migrations que foram criados com esses arquivos de migração. Então, no Entity Framework 6, quando você adicionava uma migração, o Entity Framework, ele ia interagir com o banco de dados, verificar o esquema do banco de dados e comparar com o modelo de domínio para criar a migração. Com esse novo arquivo, que representa o esquema atual do banco de dados no código, o Entity Framework Core não precisa mais entidade com o banco de dados. Ele não precisa mais interagir com o banco de dados. Ele faz isso comparando este arquivo com o domínio atual. Então, é por isso que para excluir uma migração, nós usamos o comando Remove Migration. Então, isso é importante. Esse arquivo aqui, ele atua dessa maneira. Ele é novo no Entity Framework Core. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? Nós já criamos o banco de dados, mas se eu olhar aqui a tabela alunos, eu vou dar um Select, selecionar as linhas, ele vai estar vazio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou popular o banco de dados. E para fazer isso, eu vou usar o MyGrush. Por exemplo, eu vou abrir uma janela do console do gerenciador do Nuget. Deixa eu aumentar aqui. E eu vou incluir uma nova migração, que eu vou chamar aqui de Seed Database. Que é alimentar o banco de dados. Então, eu vou dar um Enter. E vamos ver. Ele criou aqui uma crass com dois métodos. O método Up, que é usado para me alimentar o banco de dados. E o Down, para reverter as atualizações. Então, como que eu faço para alimentar esse banco de dados usando esse Migration? Eu vou aqui no método Up. Uso o Migration, a instância do Migration Builder, que foi criada. Ele tem aqui um SQL. E aqui eu vou definir um comando SQL para me incluir. Dados no banco de dados. Então, eu vou dar Insert into Alunos, que é o nome da tabela. Deixa eu colocar o nome da tabela diferente aqui. Alunos. Values. E aqui eu vou colocar os valores. Então, eu vou incluir o ID. O ID, eu tenho a estrutura da tabela, vai ser a mesma da minha classe. Então, o ID, eu não preciso me preocupar que ele é gerenciado pelo banco de dados. Ele é um campo do tipo Identity. Então, eu vou definir o nome. Então, eu vou incluir aqui. Vou colocar aqui. Macorati. Macorati. O nome. O sexo. É string, né? Masculino. O e-mail. Vou colocar aqui. Macorati, arroba e arro, ponto com e o Date e Time, que eu vou colocar no formato 04081975. Pronto. Então, aqui eu posso, eu vou copiar e colar o restante para não ter que digitar. Então, eu estou incluindo aqui quatro. Então, para não ter problema com ordem aqui, vamos colocar lá. E-mail. Qual é a ordem que eu coloquei aqui? E-mail. Nascimento. Nome e sexo. É isso, né? Muito bem. Eu vou fazer isso para todos os demais. Ponto. E-mail. Nascimento. Nome e sexo. E-mail. Nascimento. Nome e sexo. O ID vai ser incrementado. E para desfazer, eu posso usar uma igreja. Migration Builder. SQL. Aqui eu dou um delete from alunos. Como eu só estou trabalhando com uma tabela, fica mais fácil aqui, né? Então, está aqui o Migration. Que foi gerado para mim. E agora eu preenchi com os dados que eu quero popular a tabela. Coloquei quatro dados aqui. E agora eu vou na janela do gerenciador. Então, deixa eu aumentar aqui. E eu vou dar update database. Opa, eu errei aqui. Coloquei inserto into estudantes. É alunos, né? Certo? Então, vamos refazer tools no Get Package Manager. Deixa eu aumentar aqui. Update Database. Agora vamos no banco de dados. Vamos dar aqui um select. ID, e-mail, nascimento, nome e sexo. Então, é dessa forma que nós podemos usar o Migrations para alimentar o nosso banco de dados. Definindo uma migração e colocando o código que nós desejamos inserir na tabela. E também, se por acaso, quisermos desfazer dando um Remove Migration aqui. Aí eu dou um Remove Migration City Database e ele vai aplicar o Down. Então, nós já temos o nosso banco de dados criado, a nossa tabela também. E já temos algumas informações que podemos usar para exibir na nossa aplicação Aspenet Core MVC. Então, nós utilizamos até agora o Entity Framework, criando nossas classes que representam o modelo de domínio, o contexto. Geramos o banco de dados usando o Migrations, a tabela e populamos a tabela com dados. Na próxima aula, nós vamos continuar definindo os dados do nosso controlador e algumas views com as quais nós vamos exibir informações da nossa tabela alunos. Até a próxima aula!